Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar o nosso encontro com aquela pergunta clássica. Vocês assistiram a pré-estreia da nossa aula de hoje? Opa, já temos um, duas, três... Rapaz, agora eu vou lançar a pré-estreia, que eu tô vendo que na pré-estreia funciona melhor. Olha que quando eu coloco já lá de cara, já não dá muito bem. Tá, viu o slide é o quê que é pré-estreia? Foi colocado lá no horário bem de pré-estreia mesmo, certo? Que fica registrado somente o nosso encontro de hoje. Então, sem delongas, vamos passar para o nosso conteúdo. Já colocando para apresentar para vocês. Por gentileza, eu gostaria que vocês confirmassem se vocês estão conseguindo visualizar a... como é que chama? Reprodução da tela do computador, por favor. Sim, professor. Ótimo, vamos lá. Acho que se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês avisem que eu estou muito empolgada, às vezes acabo falando rápido demais. Sejam bem-vindos à nossa aula de funções inorgânicas 2. Lembrando que nossa primeira aula estudamos sobre os ácidos de Arrhenius, mas que existe ainda o ácido de Lewis e o ácido de Bruston-Laurin. Na aula de hoje, iremos estudar as bases e sais de Arrhenius, o seu conceito, classificação, nomenclatura e propriedades, e sobre os sais, o conceito, nomenclatura e sua acidez e basicidade. Vejamos, então, iniciando os conteúdos com relação às bases. As bases, segundo Arrhenius, são os compostos que, em solução aquosa, sofrem dissociação, liberando como único ânion o íon hidroxila. Então, note que vai sofrer uma dissociação. Se sofre dissociação, isso já indica que esse composto tem um caráter iônico. Portanto, as bases têm caráter iônico. Alguns alimentos também têm um caráter básico no nosso cotidiano. O caqui, ele não é tão comum para a gente, mas tem-se a banana e o caju. Eles apresentam o caráter básico, então tem aquele sabor de travar a língua, como já vimos nas aulas anteriores. Exemplos de bases. Tem-se o hidróxido de sódio, o NaOH, também conhecido comercialmente como soda cáustica, o hidróxido de potássio e o hidróxido de magnésio, que é conhecido comercialmente como leite de magnésio, que é utilizado para combater azia e má digestão. Quando essas três bases entrem em contato com a água, os íons que formam essa base vão se dissociar, ou seja, vão se separar. No caso do hidróxido de sódio, os íons Na mais e hidroxila irão se separar. Do hidróxido de potássio será o cátion de potássio e o ânion hidroxila. E do magnésio será o cátion de magnésio e duas hidroxilas, porque estão aqui presentes na fórmula unitária da base. Muito bem. Outros exemplos têm esse hidróxido de cálcio, também conhecido como a cal, o hidróxido de alumínio, também utilizado como agentes para combater a má digestão e a azia, e ainda o hidróxido de chumbo. O que a gente acaba percebendo quando a gente vê esse exemplo de base? Que algumas bases têm somente uma hidroxila, outras têm duas, podem ter três e podem até ter quatro hidroxilas. Só que essas hidroxilas, elas não são liberadas de uma forma simultânea. Elas são liberadas de formas parciais. Isso significa dizer que em uma solução básica pode ocorrer a formação de mais de um cátion. Por exemplo, tem-se a dissociação do hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é o AlOH3, está aqui representado, e na primeira dissociação parcial, forma o íon de hidrox, o cátion de hidrox alumínio, e libera uma hidroxila. Na segunda dissociação parcial, o de hidrox alumínio libera mais uma hidroxila, e forma o cátion monoidrox alumínio. E na terceira dissociação parcial, monoidrox alumínio, ele forma o cátion Al3+, que é o produto principal dessa dissociação, liberando a terceira hidroxila. Então, note que as hidroxilas, elas vão sendo liberadas ou dissociadas por etapas, então de forma parcial. As bases, elas podem ser classificadas de diversas maneiras, como por exemplo, quanto ao número de hidroxilas. E neste caso, a base pode ser classificada como monobase, contendo somente uma única hidroxila, como por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, etc. E tem-se aqui no exemplo, a soda cáustica, que ela pode ser encontrada comercialmente, alguns comércios, ou então casos de agricultura, dentre outros. De base, quando tem duas hidroxilas, por exemplo, o hidróxido de cálcio, observe que são duas hidroxilas, o hidróxido de bário também são duas hidroxilas, e o hidróxido de ferro 2 também são duas hidroxilas. Em um exemplo, tem esse hidróxido de cálcio, que pode ser encontrado em farmácias. Tribase contém três hidroxilas, é o exemplo do hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro 3. Novamente, frisando o hidróxido de alumínio, ele pode ser encontrado em farmácias, como diversos tipos de fabricantes, e combate a azia e a má digestão. E ainda, tetrabase, quando tem-se 4-hidroxila. Exemplo, o hidróxido de estênio 4, ou então o hidróxido de chumbo 4. Força de uma base. Uma base, ela pode ser classificada como forte e base fraca, de acordo com o seu grau de dissociação. Vimos isso quando estávamos estudando os ácidos, só que lá o alfa representa o grau de ionização. O alfa se refere ao grau de dissociação, porque é um composto iônico, e os ácidos são compostos covalentes. Uma base é classificada como forte quando o seu grau de dissociação é maior do que 50%. Exemplo, hidróxido dos metais alcalinos, que é o hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, e ainda dos metais alcalinos terrosos, que são os hidróxidos de cálcio, hidróxido de bário, dentre outros tipos de bases. Com exceção, claro, do hidróxido de magnésio, que é classificado como uma base fraca, porque o hidróxido de magnésio já tem um caráter mais covalente. Então, ele é uma base fraca. E a base fraca, ela tem o grau de dissociação menor ou igual que 5%. Exemplo, tem esse hidróxido de amônio e ainda os hidróxidos dos demais metais. O hidróxido de amônio é uma base interessante porque é a única base que não tem um cátion metálico. Fique atento a isso. Então, o hidróxido de amônio. A outra classificação das bases é quanto à solubilidade em água. Elas são classificadas como solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. As bases solúveis são as bases dos metais alcalinos. Então, toda a base dos metais alcalinos são bastante solúveis em água. Exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio e ainda o hidróxido de amônio. Poucos solúveis são os hidróxidos ou bases dos metais alcalinos terrosos, ou seja, formados pelos metais da família 2 da tabela periódica. Por exemplo, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. E praticamente insolúveis são as demais bases, ou seja, bases formadas pelos demais metais da tabela periódica. Quanto à nomenclatura das bases. A nomenclatura já se torna mais simples do que a nomenclatura para os ácidos. Vejam. No primeiro caso, vamos estudar as bases na qual o cátion possui somente uma única valência, ou seja, o elemento químico forma um único cátion. E neste caso, o nome da base vai ser hidróxido de, o nome do cátion. Se for sódio, hidróxido de sódio. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui seis exemplos. O primeiro exemplo, o cátion, que no caso é o metal, é o sódio. Então o nome vai ser hidróxido de sódio. No segundo exemplo, o cátion é o potássio. Então o nome vai ser hidróxido de potássio. No terceiro exemplo, é o íon amônio. Cátion amônio. Logo o nome vai ser hidróxido de amônio. O outro, o cátion, é o cálcio. Então vai ser hidróxido de cálcio. O outro é o bário, então vai ser hidróxido de bário. E o último é o alumínio, então vai ser hidróxido de alumínio. Então veja que o nome para as bases já são mais simples. Há ainda casos em que o cátion tem mais de uma valência. Ou seja, um único elemento químico pode dar origem a dois cátions diferentes. Neste caso, a nomenclatura vai seguir hidróxido mais o nome do cátion. E a terminação ou sufixo, oso ou então ico. Oso para menor valência. Valência e ico para maior valência. Professor, mas o que é essa valência que eu não estou entendendo? Você já falou várias vezes, mas eu não entendi ainda não. Presta atenção, presta atenção. Olha aí, Maria Eduardas. Marias Eduarda. Vejam. O ferro é um elemento químico que pode dar origem a dois tipos de cátions. O Fe 2+, que é o que está mais presente no dia a dia. E o Fe 3+. A carga desse primeiro cátion que é formado vai ter menor valência, porque é 2+. E desse outro cátion do ferro vai ter maior valência, porque a carga é 3+. Então é assim. Vamos lá. Vamos observar estes quatro exemplos. O primeiro e o segundo referem-se ao átomo de ferro. Nesse primeiro, o cátion que está reagindo ou que está interagindo com a hidroxila é o ferro 2+. Como é que a gente vai saber disso? Porque o ferro 2+, ao interagir com a hidroxila, que a carga aqui é um menos ou somente a carga negativa, omitindo o valor 1, vai formar a seguinte base. Pega-se esse valor sem o sinal, vem subscrito para a hidroxila. E o 1 sem o sinal, vem subscrito para o ferro. Então, assim, vai ter Fe1, aqui vai ser o 2, para a hidroxila. Então, abre parêntese, coloca-se hidroxila entre parêntese e fecha com o 2. Como é o número 1, a gente pode omitir colocando somente FeOH2. Mesma coisa acontece com Fe3+, mais OH-, o 3 vai vir subscrito para a hidroxila e o 1 vem subscrito para o ferro. Então, vai ficar Fe1, abre parêntese, OH3, omitindo o número 1, já que é 1, fica subentendido. Então, OH3, tá? Então, essa primeira base, ela é formada pelo cátion, que tem menor valência. Então, vai ser hidróxido, mas é a terminação osso, hidróxido ferroso. Lembra do sulfato ferroso? Pois é, o sulfato ferroso é formado pelo ferro 2+. Nesse caso, como é de maior valência, vai ter a terminação ICO, então, hidróxido férrico. Para o cobre, o cobre, ele pode dar origem a dois cátions. Ao CU+, e o CU2+, o de menor valência tem carga mais, e de maior valência é carga 2+, Então, este primeiro exemplo do cobre tem menor valência, então a terminação vai ser oso, vai ser hidróxido cuproso. E o de baixo, maior valência, hidróxido cuprico. Então, tem essa questão. No entanto, ao invés de colocar a terminação oso e ICO, muitas vezes é utilizado essas valências colocadas em forma de numerais logarismos romanos. Como, por exemplo, as mesmas substâncias. Na de cima, nós sabemos que é o ferro 2, então vai ser hidróxido de ferro 2. O de baixo é o ferro 3+, então vai ser hidróxido de ferro 3. O próximo é o cobre mais, então hidróxido de cobre 1. O de baixo é o cobre 2+, então vai ser hidróxido de cobre 2. Qual a nomenclatura eu vou utilizar? Isso depende da questão, então, que você quiser colocar no momento. Quiser colocar as duas? Pode ser as duas. Quiser colocar uma delas, vai ficar subentendido, e com certeza a pessoa vai entender de qual base você está se referindo. Propriedades. As bases, elas apresentam algumas propriedades interessantes. A primeira dela é o sabor adstringente, aquele sabor de travar a língua. Lembra quando eu falei da banana ou do cajou? Vai comendo? Aí fica travando a língua? Pois é, esse é o sabor adstringente. Mas tenha atenção, tenha cuidado. Não prove substâncias químicas, como por exemplo, hidróxido de sódio, tá? Que ela é muito corrosiva. Não experimentem. Além disso, as bases, elas conduzem corrente elétrica em solução aquosa e sofre a ação de indicadores. Isso mesmo. Existem os indicadores que são chamados indicadores ácidos base. Provavelmente você deve ter ouvido falar, então já viu algum livro estudando ensino fundamental ou agora mesmo no ensino médio. Existem quatro dos indicadores ácidos base que são utilizados comumente em laboratório. Vou dar aqui a cor do pincel, já que está ali azul. Tem esse papel torna-sol, a fenolfitaleína, o alaranjado de metila e o azul de bromotimol. E aqui, nessa primeira coluna, tem-se os meios, que é o meio ácido e o meio básico, ou meio alcalino. Vamos ver a coloração do meio ácido e meio básico na presença de cada um desses indicadores. Do papel torna-sol. O meio ácido, ele torna a coloração rosa e o meio básico toma a coloração azul, como podemos observar nessa figura abaixo. O limão, ele tem caráter ácido. Então, quando o papel torna-sol azul entra em contato com o limão, ele fica na cor rosa. Na verdade, eu nunca consegui enxergar essa cor rosa. Se vocês já conseguiram, tudo bem, mas eu nunca consegui enxergar a cor rosa. Eu vejo meio avermelhado, meio alaranjado, mas... E a base vai assumir uma coloração azul. Então, está aqui o papel torna-sol, entra em contato com o sabão, que é o meio básico. Então, fica, de fato, azul. Na fanoftalina, o ácido, ele é incolor e a base, ela é vermelha, como podemos observar nessa figura abaixo. Neste meio que está incolor, significa dizer que ele é ácido. E neste outro, que está nessa coloração rosácea, roxo, violeta... Eu nunca consegui enxergar a vermelha também, mas os livros didáticos trazem vermelhas, mas todo experimento que eu já fiz, a coloração é mais ou menos dessa maneira, que muda a sua intensidade de acordo com a base que está presente. Falam vermelha, mas eu chamo de rosa, roxo, violeta, é dessa cor. Alaranjado de metila, em meio ácido, ela tem a coloração vermelha, e em meio básico, vai ter a coloração amarela. Observe nessa figura abaixo. Do lado esquerdo, note que esse meio está na cor vermelha, então o meio é ácido. Essa coloração central, meio alaranjado, significa dizer que meio é neutro, e mais à direita, que está na cor amarela, o meio é básico. E o azul de bromotimol, na presença de um meio ácido, tem a coloração amarela, e na presença de um meio básico, tem a coloração azul. Note na figura. Do lado esquerdo, tem esse recipiente na cor amarela, então aqui é o meio ácido. No central, está na cor verde, é o meio neutro. E aqui na direita, a coloração azul, significa dizer que meio é básico. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, uma outra característica das bases é que elas reagem com os ácidos, formando os sais. E essa reação que ocorre entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização. Beleza? Vejamos como exemplo. Tem-se o ácido clorídrico reagindo com a base hidróxido de magnésio, novamente, ela está presente no leite de magnésio, então veja que eu estou inserindo figuras, imagens que envolvam substâncias ou produtos do nosso dia a dia, que é para vocês irem fixando, irem fixando. Hidróxido de magnésio, que é conhecido como leite de magnésio, e nessa reação de neutralização, forma o sal cloreto de magnésio mais água. Então, quando a gente está com azia, sabemos que ela no estômago está com aquele excesso de ácido clorídrico, com aquela queimação, aquela sensação que está queimando tudo por dentro, a gente toma alguma substância, algo básico. Geralmente, leite de magnésio ou hidróxido de magnésio, mas pode utilizar meios alternativos, como a batata inglesa, que também tem caráter básico. Então, ela entra em contato com o ácido clorídrico no estômago, forma um sal e assim ameniza aquela queimação, aliviando também a azia. Continuando, vamos lá para um tópico especial, que envolve a escala de pH, e o pH significa dizer potencial hidrogênio iônico. E esse termo, ele foi introduzido em 1909, pelo químico dinamarquês, falando em português, Soren, eita, Peter, não tem como, né? Peter, Lauren, não sei o que, Sorensen, é o Sorensen. Mas, acho que no dinamarquês, na Dinamarca, se pronuncia Sozen, Sozen. Vamos falar Sorensen mesmo, tá? Aqui é mais prático, todo mundo vai entender, Sorensen. E o pH é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou basicidade de uma determinada solução. Na temperatura de 25 graus Celsius, que é uma temperatura ambiente, que é a temperatura considerada na maioria dos casos, por isso que existem as tabelas na temperatura de 25 graus Celsius. uma solução é considerada neutra quando o pH... Vou botar aqui outra cor, azul. Considerada neutra quando o pH é igual a 7. Uma solução é considerada ácida quando o pH é menor do que 7. E uma solução é considerada básica ou alcalina quando o pH é maior do que 7. E essa escala de pH normalmente vai de 0 a 14. Considera como se tivesse uma reta, tá? De 0 a 14. E aqui no meio tem o número 7. Ou seja, exatamente no pH 7, o meio é neutro. Se o pH for menor do que 7, a solução ou o meio é ácido. E se for maior do que 7 até 14, o meio é básico. Ah, professor, existe pH abaixo de 0? Existe. Maior do que 14? Existe. Depende da escala que você vai utilizar. Mas nessa de 25 graus Celsius, vamos utilizar de 0 ou então de 1 até 14. Em fisicoquímica, como fomos estudar no próximo ano, vamos ver que o pH é calculado da seguinte forma. pH é igual a menos o log da concentração e quantidade de matéria de H+. Dúvidas? 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 Não. Tá, vamos lá. Vamos então ver um exemplo de uma escala de pH que contém alguns materiais que provavelmente vocês conheçam. Vamos levar inicialmente como base o pH igual a 7, que é o pH da água pura. Então, significa dizer que a água pura é neutra, porque o pH é igual a 7. Se o pH for abaixo de 7, a solução é a solução ácida. E se o pH for maior do que 7, vai ser um meio alcalino, ou então a solução básica. Um dos nossos exemplos de soluções que são ácidas, o ácido de bateria, e esse ácido de bateria é o ácido sulfúrico, H2SO4, que vai estar presente nas baterias. Aquelas medas de carro, de moto, tem esse tipo de ácido, que ele vai ajudar a produzir aquele tipo de energia. Tem esse suco gástrico, que é o HCL, o suco de limão, o vinagre, o suco de uva, chuva ácida, café, suco de frutos, a maioria dos grãos, chá, ovos, peixe, dentro dos tipos de alimentos. Básico tem esse água do mal, sangue, maçã, amêndoas, cenoura, alface, aipo, leite de magnésia, creme dental, que é a mesma parte de dente, o amoníaco doméstico, água sanitária, água e sabão, limpar forno, e a soda cáustica, que está lá no topo. Essa parte que eu acabo de estudar, esse tópico especial, ela é muito interessante também, porque está envolvido na natureza. Vocês conhecem a planta chamada de hortência? Sim. Pelo menos eu só quero responder. Sim, muito bem. Então, a planta hortência, você já deve ter visto também, ou não, mas também, que apresentam cores diferentes. Como podemos observar nessa imagem, ao lado, as flores da hortência podem ter a coloração azul, quando ela foi cultivada em solo ácido, e vai ter a flor na cor rosa, quando ela foi cultivada em solo alcalino, ou solo básico. As hortências não é tão comum para a nossa região, mas existe aqui no Piauí. Então, é mais comum para o sul, que já é mais frio, gramado, se é onde, inclusive, tem até o nome, ou das hortências, que tem a hortência do lado do vento. Então, lá é comum. Finalizando a primeira etapa, vamos, então, passar para SAIS. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, antes de começar a parte de SAIS? Não. Ok. Então, o que iremos te dar nessa aula? Vamos estudar o conceito de SAIS, segundo a Rhenius, o que é o sal, a nomenclatura, e ainda a acidez e basicidade dos SAIS. Vamos iniciar, então, pelo conceito. O que são SAIS? Os SAIS, eles são compostos iônicos, eu já falei que são compostos iônicos, que contém o cátion proveniente da base e o ânion proveniente do ácido. Entre os SAIS, os SAIS, eles já são coloridos, então, podem apresentar mais diversos tipos de cores. Veja, por exemplo, nesse primeiro exemplo, tem sulfato de ferro 3, que tem essa coloração amarela. Nesse segundo exemplo, tem-se o sulfato de ferro 2. Veja, mudou a valência do átomo de ferro, do cátion de ferro, já mudou a coloração também do sal. Nesse terceiro exemplo, tem-se o cloreto de sódio, que é o mesmo sal de cozinha. Neste outro, o carbonato de cobre e nesse outro, o sulfato de cobre. Então, veja que os SAIS já são mais coloridos. E eles são produzidos através de uma reação de neutralização, como eu já falei anteriormente. Uma reação de neutralização é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, e forma sal e água. São esses produtos. Vamos considerar, por exemplo, essa reação de neutralização, na qual o ácido clorídrico, que é o HCl, vai reagir com a base hidróxido de sódio. Então, o ânion do ácido vai interagir com o cátion da base, formando o sal cloreto de sódio, que é o NaCl, mais uma molécula de água. Este exemplo, para comprovar, pode ser feito com o seguinte experimento. Observem. Vamos considerar essas duas soluções. Uma solução é do ácido HCl, que é o ácido clorídrico, e essa outra solução, formada pela base hidróxido de sódio. Ambos o mesmo volume, e vamos considerar ainda que apresentam a mesma concentração em quantidade de matéria, para ser uma reação de neutralização total. Ao serem misturados, vai ocorrer uma reação de neutralização total, formando o sal e água. O sal, eles vão estar com os íons separados, porque o meio é aquoso, e o cloreto de sódio, ele é solúvel em água. Então, os íons vão estar separados. No entanto, se todo o solvente, que é a água, for evaporado, vai restar no recipiente somente o sal sólido. Então, vai estar aqui formado sal de cozinha. Esse procedimento de evaporação da água, é semelhante ao que é utilizado, para a obtenção do sal de cozinha, através da água do mar. Então, pega essa água do mar, deixa se evaporar, e ali vai se obtendo gradativamente, o sal de cozinha. Lembrando que a água do mar, contém diversos sais dissolvidos, onde o principal, é o cloreto de sódio. E o outro exemplo, tem-se o ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de magnésio, que é o mesmo leite de magnésia, formando o sal, o cloreto de magnésio e água. Quanto à nomenclatura, a nomenclatura, ela também é relativamente, sim, mais simples que a dos ácidos, e basta colocar primeiro o nome do ânion, lembrando, o ânion é derivado do ácido, depois de mais o nome do cátion, o cátion é derivado da base. Então, vamos lá. Ver estes cinco exemplos. Lembrando ainda, preste atenção, Maria Eduarda, Maria Eduarda, Rebeca, Ana Clara, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria, 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 Louro José, e os demais. Preste atenção, Vitor, que no sal, ele sempre vai vir primeiro o cátion, preste atenção, depois vem o ânion. Essa vai ser a formulação geral dos ácidos. Por exemplo, cloreto de lítio, o cátion é o Li+, que vai estar interagindo com o íon cloreto, que é o Cl-. Novamente, vem o 1 subscrito para o lítio e o 1 subscrito para o cloro, ficando LiCl. É assim que são formados os sais. Último exemplo, vamos pegar aqui embaixo, o sulfato de alumínio. O alumínio, ele pertence à família 13. Então, ele tem tendência a perder três elétrons, forma cátion, Al3+. Tem-se ainda o ânion sulfato, SO4, 2-. Lembrando que existe nos livros didáticos uma tabela de cátions e de ânions. Inclusive, nosso livro didático tem e outros também que vocês forem procurar. Ou então, na internet. Você encontra a tabela de cátions e ânions que facilitam darmos um nome para vários sais. Mas, aos poucos, você vai se acostumando quando a gente vai respondendo questões, estudando, dando nomes, dentre outros tipos de exercícios. O que acontece? O 3 do cátion vem subscrito para o ânion sulfato e o 2, sem o sinal, vem subscrito para o alumínio. Então, vai ser Al2. Abre o parêntese. Professor, por que abre o parêntese? Porque aqui são dois elementos químicos. É para o enxofre e para o oxigênio. SO4. Fecha o parêntese e coloca o 3. Então, está aqui a fórmula unitária para o sulfato de alumínio. Vamos, então, continuar a nomenclatura. Primeiro, o ânion é o cloreto e o cátion é o lítio. Então, o nome vai ser cloreto de lítio. Neste outro, o ânion é o nitrato e o cátion é o potássio. Então, nitrato de potássio. Neste outro, o ânion é o cloreto e o cátion magnésio. Então, cloreto de magnésio. Neste de baixo, o ânion é o fosfato e o cátion é cálcio. Então, fosfato de cálcio. E o último, o ânion é o sulfato e o cátion é o alumínio. Então, sulfato de alumínio. Ainda, você pode colocar, ou podemos dar nome para o sal, da seguinte forma. Coloca-se novamente o nome do ânion, mais o de, mais o cátion, seguido do sufixo, oso para menor valência e ico para maior valência, como já vimos anteriormente, para as bases. Então, é muito semelhante. Utilizando esses exemplos. Neste primeiro, está sendo utilizado o cátion fe2+, e nesse de baixo, está sendo utilizado o fe3+. Professor do céu, como é que eu vou saber que o fe3+, é fe2+, pelo amor de Deus, Jesus Cristo? Da seguinte forma. Está aqui. Depois do sulfato, tem o 3 subscrito. Então, significa dizer que esse 3 é a carga do cátion ferro. Neste primeiro exemplo, não tem nada subscrito. Você pode se confundir como sendo 1. Mas só que já vimos que o ferro, ele não forma o cátion fe2+, se forma o fe2+, e o fe3+. Então, utilizando a lógica, se não tiver o 3, é porque ele é 2. Então, o nome vai ser sulfato ferroso, o de baixo vai ser sulfato férrico. O outro, do cobre, esse primeiro é o cobre Cu+, e o de baixo é o Cu2+. Como é que eu vou saber? Está aqui, nitrato e nitrato. Tem aqui o 2 subscrito. Então, esse cátion tem carga 2+, O primeiro vai ser nitrato cuproso e o outro, nitrato cúprico. Podemos ainda utilizar essa valência em forma de números romanos, o algarismo romano. Ficando, então, sulfato de ferro 2, sulfato de ferro 3, nitrato de cobre 1 e nitrato de cobre 2. Com a outra nomenclatura, vocês escolhem a que melhor se adequam para a sua aprendizagem. Então, agora para acidez e basicidade dos sais. Neste caso, o sal, ele pode ser classificado como sal neutro, como sal básico e como sal ácido. Um sal, ele é chamado de neutro, de neutro porque é formado da seguinte forma, através de uma base forte e um ácido forte. Então, quando a base forte reage com um ácido forte, produz um sal neutro. Ou então, quando a base fraca reage com um ácido fraco, também produz um sal neutro. Mas por quê? Mas por que o sal é chamado de sal neutro? Porque o pH dessa solução formada com esse sal vai ter o pH igual a 7, que é exatamente característico de um meio neutro, como já vimos anteriormente na escala de pH. Vejamos o exemplo. o ácido clorídrico, que é um ácido forte, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base forte, formando um sal, que é o cloreto de sódio, mais água. Então, o cloreto de sódio, ele é classificado como sal neutro, porque a sua solução produz uma solução com pH igual a 7. E o sal básico? No caso do sal básico, ele é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, essa reação dá origem ao sal básico. Por que sal básico? Porque essa solução com a água, o sal sofre hidrólise e o pH vai ser maior do que 7. Então, vai ser levemente básico. Então, é um sal básico. Exemplo, tem-se o ácido carbônico, que é um ácido instável, por isso que está representado nesse formato, que é instável, reagindo com a base hidróxido de sódio, forma o sal bicarbonato de sódio mais água. O sal bicarbonato de sódio, apesar de você olhar meu Deus do céu, que sal é esse? É muito comum no nosso cotidiano. Vocês já ouviram falar em fermento químico? Ótimo, então, se eu estiver falando rápido, vocês podem pedir, professor, para eu falar mais devagar, tá? Que eu, até a hora que eu falo tão rápido, tão empolgado, tá, aí talvez você, ah, não quero gastar a empolgação dele, mas pause e peço para eu falar mais devagar. Esse sal bicarbonato de sódio, ele está presente no fermento químico, aqueles que a gente pode encontrar aqueles vidrinhos vermelho, amarelo, azul, depende da marca que vamos encontrar. Então, ele é utilizado para a fabricação de pães e de bolos, porque ele vai dar essa formação, esse inchaço para esse alimento. E ainda pode ser classificado como sal ácido, quando ele é proveniente de uma base fraca e um ácido forte. Então, da origem é um sal ácido, cuja solução desse sal vai ter o pH menor do que 7. Por exemplo, tem-se o ácido nítrico, que é um ácido forte, reagindo com o hidróxido de prata, que é uma base fraca, formando esse sal nitrato de prata mais água. Então, nitrato de prata, ele é classificado como sal ácido, porque ele sofre hidrólise com a água e forma a solução com pH menor do que 7. 7. Então, obrigado, nós vamos lá passar para os exercícios. Primeira questão. Pessoal, solta uma água rapidinho porque eu estou morrendo de sede. Primeira questão. Escreva as fórmulas das seguintes bases. Então, vamos fazendo aí por enquanto, quando eu solto uma água. Só um instante. ok. L... Aí tudo maiúsculo. OH. Muito bem. A letra B. Hidróxido de crômio. O hidróxido de crômio vai ser da seguinte forma, pessoal, porque o crômio, como ele já é um metal de transição, ele pode formar mais de um tipo de cátion. Então, isso aqui eu vou fazer. O crômio é porque tem o CR2+, que ele vai interagir com a base OH ou com o hidroxido OH- e assim vai produzir a base CROH2. Então, esse é o hidróxido crômio. A letra C. A letra C, vocês já conseguem. Hidróxido ferroso. Olha a terminação oso. Lembrando, oso menor. valência e Ico para maior valência. E aí? Lembrando que o ferro, ele pode dar origem ao cátion FE2+, vocês vão enjoar falando do ferro, do cobre e de outros elementos. FE2+, FE3+, E aí, people? É hidróxido ferroso. O ferroso se refere a quem? O FE2+, ou o FE3+. Vamos lá, pessoal. É qual? Responderam no chat. Chat, não sei. Qual é? Colocaram ferro, colocaram ferro, aí os parênteses colocaram oxigênio, hidrogênio. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí colocaram 2. Pronto, exatamente. Fecharam o parênteses. Colocaram 2. Pronto, muito bem. Exatamente. Obrigado. A letra D. A letra D, hidróxido áurico. Refere-se a ouro. O ouro também, ele é um metal transição, então esse aqui eu vou fazer também. O ouro, que é o AU, ele pode dar origem ao cátion AU, um mais, e o AU, três mais. O mais vai ser menor valência, então vai ter terminação oso, mas só que aqui a terminação é ico, então se refere à maior valência. Logo, é o AU, três mais, que interage com a hidroxila, formando então o AU, abre parênteses, OH, três. Então esse é hidróxido áurico. E a letra E, é hidróxido de cobre 1, que é, qual é a fórmula? Muito bem, C-U-H, hidróxido de cobre. Segunda questão, classifique as seguintes bases, de acordo com os critérios, mono, D, tri, ou tetra, base, dois, forte ou fraca, três, solúvel ou insolúvel na água. Só um detalhe, a gente vai colocar com insolúvel, mas lembrando que não existe base insolúvel, porque toda, porque se for base, tem que ser solúvel em água, nem que seja com um coeficiente de solubilidade bastante baixo ou muito pequeno, ok? Mas vamos lá classificar como insolúvel de acordo com o que ele pediu, solúvel ou insolúvel. na letra A. Letra A é o hidróxido de sódio. Então, é uma base formada por um metal alcalino. e tem um hidroxido, então ela é monodi, tetra base. Tem um hidroxido, então ela é monodi, tri, tetra. Vamos lá, Pipa, vamos lá participar, gente. Mono, muito bem. A minha diz que é mono, isso. Ok, aqui só tem uma hidroxila. Depois, é classificada como forte ou fraca? Forte. Isso, é uma base forte. Lembrando, as bases fortes, vou até colocar aqui do lado, botar em destaque vermelho, é para vocês participarem. Base forte, são dos metais alcalinos, dos metais alcalinos, terrosos. E a base fraca, as demais, digamos assim, com exceção do hidroxido de amônio. Está até aqui, hidroxido de amônio, é letra D. Solúvel e insolúvel. Solúvel, ele deve considerar como sendo dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Deve ser isso que ele vai considerar como solúvel. E insolúvel, está aqui, as demais bases. Pronto, já temos suporte suficiente para responder as demais. Letra B. A letra B é o hidróxido de ferro 3. Então, é classificado como monoditri ou tetrabase. Ah, não falta solúvel, né? Vai ser solúvel. O N, O, H. Que é a base de metais alcalinos. E aí, a letra B. Monoditri, tetra. A gente observa que são 3 hidroxilas, ó. O parênteses tem o número 3. Então, vai ser 3 bases. Ela vai ser classificada como uma base forte ou uma base fraca? O ferro é metal alcalino, e metal alcalino terroso ou outros metais? Ou faz parte de outros metais? Professor, essa seria fraca, no caso? Isso, fraca. Porque o ferro é um metal de transição. Então, aqui vai ser uma base fraca. Para ser base forte, tem que ser, pertencer ao metal alcalino, então, metal alcalino terroso. Ou seja, família 1, família 2 da tabela periódica. Quanto à solubilidade, ela é solúvel ou insolúvel em água? Solúvel? O ferro é metal alcalino, metal alcalino terroso, ou de transição? Transição. E transição? Transição. Então, ele vai ser insolúvel, porque só vai ser solúvel se for do metal alcalino, metal alcalino terroso, beleza? Mas, obrigado pela resposta. Vamos lá, tem que ser isso mesmo. Vai errando, vai acertando, e assim a gente vai aprendendo. Então, vai ser classificado como insolúvel, mesmo a gente sabendo que não existe nenhuma base insolúvel. Letra C. Na letra C, tem-se hidróxido de zinco. Então, hidróxido de zinco é classificado como amono, di, tri ou tetrabase. Tem quantas hidroxilas? Di, professor. Isso, vai ser de base. Ela vai ser forte ou fraca? Eu acho que é forte. O zinco? O zinco é metal alcalino, alcalino terroso ou transição? Transição. De transição. Transição. Então, vai ser uma base fraca. Tá? Veja, forte, vai ser a base forte, se for metal alcalino, então metal alcalino terroso. Metal alcalino, tem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, alcalino terroso, tem a exceção do magnésio, né? Então, tem berílio, magnésio, mas tem o bário, o cálcio, os tronços, e assim vai. Então, são esses que vão ser da base forte. Quanto à solubilidade? Vai ser solúvel ou insolúvel em água? Insolúvel? Insolúvel. Muito bem. Vamos, então, para a letra D. Na letra D, tem esse hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é monoditri ou tetrabase? Tem quantas hidroxilas? Uma. Então, ela vai ser mono. Ela é uma base forte ou é uma base fraca? Uma base fraca. Muito bem. A câmera está ali no meio, estou aqui me afastando. E ela vai ser uma base solúvel ou insolúvel? Solúvel. Solúvel, exatamente. Ela é uma exceção. Então, solúvel. Ainda bem que são poucas exceções. Letra E. Na letra E, tem esse hidróxido de rubídeo. O hidróxido de rubídeo, ele é monoditri, tetra? Mono. Mono. Só tem uma hidroxila. Ela é uma base forte ou fraca? Eu acho que fraca, mas eu não sei. Rubídeo. Forte. Forte. Também que rubídeo, metal alcalino. Acabei de botar, então vai ser a base forte. Muito bem. Vamos lá, continuando. Não desistindo, hein? Solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Eu acho. Metal alcalino. Então, é? Solúvel. Então, basta ver, pessoal, basicamente. Se é metal alcalino ou alcalino enterroso, então ele vai ser uma base forte e solúvel. Se não for nem metal alcalino, nem metal alcalino enterroso, então vai ser uma base fraca e vai ser insolúvel. Ou então pouco solúvel. Tá? Vamos fixar essa parte que dá uma bacana. Então, terminando, pessoal. Só um instante. F. Hidróxido de estrôncio. O estrôncio... São quantas hidroxilas? Duas. Então, vai ser de... O estrôncio pertence a metais alcalinos, alcalinos terrosos ou demais metais? Eu acho que é os terrosos. Terrosos. Muito bem. Então, vai ser uma base forte. Ela é solúvel ou insolúvel em água? Solúvel. É, vamos considerar como solúvel. Muito bem. Ah, e a letra G. Cadê a letra G? Vou botar aqui embaixo. A letra G é o hidróxido de prata. Quantas hidroxilas? Uma. Então, ela é classificada como... Mola base. Ela é uma base forte ou fraca? Eu acho que é fraca. Fraca. Muito bem. Ela é solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Insolúvel. Ótimo. Muito bem. A, B, C, tá aí. Tudo está até a G. Vamos, então, para a última. Só para finalizar, tá, pessoal? Só finalizando com essa questão da UES, que é da Universidade Estadual do CERA. Indique a associação correta do ácido ou da base com sua utilização. Então, ele deu o exemplo de ácido de base e vai a gente associar com a sua utilização. Na letra A, ele afirma que o ácido sulfúrico é usado nos refrigerantes gaseificados. Verdadeiro ou falso? Essa é falsa? Por quê? Não sei. Oxente. É falso, porque o ácido sulfúrico, ele está presente nas baterias. Falamos até na nossa aula de hoje. Quem está presente nos refrigerantes gaseificados é o ácido carbônico. A letra D já cancela também. Yes, exatamente. É o ácido carbônico e ainda o ácido fosfórico. Tá, ele que vai estar presente no refrigerante. Letra D, ácido clorídrico usado em baterias de automóveis. Verdadeiro ou falso? Falso. O que é usado em baterias de automóveis é o ácido sulfúrico. O ácido clorídrico está presente no estômago, por exemplo. Letra C, hidróxido de sódio usado como antiácido estomacal. Verdadeiro ou falso? Eu acho que essa deve estar verdadeira. O hidróxido de sódio é o mesmo, é a mesma soda cáustica. Porque eu não sabia que a amônia era usada para isso, eu achava que era outro. Não, mas tem outros também, mas a amônia é utilizada como produto de limpeza. Mas o hidróxido de sódio? Veja bem, hidróxido de sódio que é a mesma soda cáustica usado como antiácido estomacal. A gente cansou de ver na sala de hoje, vocês vão cansar mais ainda. Que é o antiácido estomacal, é o leite de magnésia, então é o hidróxido de magnésio. E ainda o hidróxido de alumínio. Basicamente são esses dois mais utilizados como antiácido. Então fique-se bem, antiácido, hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. E ainda hidróxido de alumínio, que tem até outro nome, mas eu não lembro agora. Hidróxido de alumínio. Está falso. O hidróxido de sódio é a mesma soda cáustica. E a soda cáustica encontrada nos comércios, elas são utilizadas para entupir pias, ralos, vasos sanitários. E é bastante corrosivo. Então imagine, você tomando hidróxido de sódio, você está querendo uma corrosão no seu corpo. Então não faça isso. Certo? Restando somente a letra... Restando, foi ótimo. Restando somente a letra B, que é a amônia. A amônia usada na fabricação de produtos de limpeza. Isso é verdadeiro.